contra a Covid-19. Essa imunização é gratuita, são grupos prioritários, grupos específicos. Como que deve funcionar, Bethânia? Boa noite pra você. Ótima quinta-feira chuvosa, né? Boa noite, Wagner. Ótima quinta-feira pra você também. Pois é, são grupos específicos, né? Foi uma recomendação do Ministério da Saúde e a partir de amanhã, então, Cascavel já começa a aplicação do reforço da dose da vacina bivalente. E quais são essas pessoas que precisam procurar as unidades nesse momento? São os idosos ou pessoas com 60 anos ou mais e também os imunocomprometidos acima dos 12 anos que tenham recebido a última dose da vacina há mais de seis meses. Quem for do grupo dos imunocomprometidos precisa apresentar um atestado médico pra comprovar essa condição. Nos idosos, Cascavel já aplicou cerca de 17 mil doses da vacina bivalente, mas lembrando que a gente tem uma população de 47 mil idosos em Cascavel, então, falta uma boa parte dessa população procurar as unidades de saúde. Todas as unidades, repetindo, então, a partir de amanhã, todas as unidades começam a aplicação dessa dose de reforço. A partir das oito da manhã, essa vacinação acontece, o atendimento, até 15 minutos antes do horário de fechamento da unidade. Então, você aí pode recorrer, né, à unidade de saúde mais próxima. E lembrando que nesse ano a gente teve aí cerca de 3.800 casos de Covid em Cascavel, né, Wagner? Então, não dá pra dar bobeira e a vacina é realmente a nossa melhor forma de se proteger contra o vírus. Inclusive, me chega a informação agora, a gente acabou de falar de Toledo, nós temos confirmação de duas mortes novas em Toledo. Essa informação me chega agora. Então, nesse momento, com o alerta pra doença, Betânia, na cidade de Toledo, pra gente ver como esse assunto é importantíssimo. As pessoas estão brincando, passou aí o isolamento, as pessoas imaginam que não existe mais a doença. Não, a vacina é importante, como já falamos inúmeras vezes. Ela não evita que você pegue essa doença, mas que você evolua pra um quadro grave ou pra óbito. Olha só, informação agora de momento, duas mortes novas confirmadas pela Covid-19 na cidade de Toledo. E o reforço tá chegando e tem imunização na rede básica. Eu tomei agora, inclusive, recentemente, quando fui vacinar o meu Javi. A gente chega lá, é rápido, é prático, enfim, não tem justificativa, né? Eu tomo a minha imunização lá no pessoal da UBS do Canadá, quero mandar um abraço, inclusive. Mas todas as equipes estão capacitadas e, além de Cascavel, a gente faz um alerta pra todos os municípios, né, Betânia? Que estão conosco nesse momento pra procurar a UBS, pra procurar a unidade de saúde da família, principalmente nesse fim de ano. Onde tem mais aglomeração, onde tem viagem, enfim, com saúde e não se brinca. Obrigado, Betânia. Já conversamos, tá? Seis horas...